Minuto de Misericórdia Especial, hoje, sexta-feira, dia de São José. Disse Santa Faustina em seu diário, no número 1203. São José pediu que eu tivesse incensante devoção a ele. Ele mesmo me disse que eu rezasse diariamente três orações e uma vez o dia o lembrai-vos. Olhava com muita bondade e me fez conhecer quanto é favorável a esta obra. Prometeu-me a sua especial ajuda e proteção. Todos os dias rezo as orações recomendadas e sinto a sua especial proteção. Junto com Santa Faustina, vamos rezar o lembrai-vos. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor, São José. De que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso auxílio sem ter sido por vós consolado. Com essa confiança venho a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, Pai, nutrício do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Pela intercessão de São José, desça sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São José, valei-me.